Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com Dr. Bebeto Moreira de Souza, não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, nós estamos hoje recebendo o Dr. Carlos Henrique Ribeiro. O Dr. Carlos Henrique é um neurocirurgião muito amigo nosso e de vida no dia a dia, é uma pessoa muito experiente e que trabalhou muitos anos como neurocirurgião no Hospital Salgado Filipe. Então, a experiência dele, o trauma, é uma coisa impressionante. Então, se aproveitem bastante, vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas no final e fazer bastante perguntas. Professor, por favor, dê a palavra. Muito obrigado a você, ao Carlos Henrique, ao Chará. A ideia nossa foi fazer um mix em relação à abordagem das lesões da coluna vertebral, ou seja, abordar focando um pouco mais na radiologia, não sendo somente neurocirurgia e ortopedia. O tema central é nuances, ou seja, detalhes importantes que nós temos que observar em relação às fraturas e como a radiologia pode nos ajudar no planejamento estratégico da cirurgia em relação ao tratamento, ao tipo de material que vai ser usado. Isso é muito importante para nós. Todo paciente que tem uma fratura, ele é classificado. Tem uma classificação chamada de Franker, é uma classificação mais antiga, que vai de A a E, ou seja, A é aquele paciente que não tem função motora sensitiva nenhuma, ou seja, abaixo da lesão, e o E é o paciente normal, ou seja, não tem lesão alguma. Mas a classificação, hoje em dia, mais usada é a classificação da Ezia, ou seja, ela é um pouco mais completa, tanto que o grau A, nós falamos que tem uma lesão completa, ou seja, ausência de função sensitiva motora, inclusive nos segmentos sacrais S4 e S5. Então, essa classificação que nós utilizamos, é que nós taxamos cada fratura, tanto a coluna cervical, torácica e lombar. A coluna cervical alta, ela é dividida, ou seja, a coluna cervical é dividida na coluna cervical alta e baixa. Alta é a mais complicada para nós, porque são fraturas que não fazem parte do dia a dia. Por quê? São fraturas que nós conhecemos como fratura do sinal da vela. Normalmente, as vítimas são fatais e esse segmento é dividido por tal pato de oaxos. E nesse caso, não tem, obviamente, o disco intervertebral. A instabilidade é feita pelo complexo ligamentar e o mecanismo de força é, basicamente, o trauma sobre a cabeça que transmite essa força indireta para toda a coluna vertebral. Sobre as fraturas do pôndio, dando a sequência em relação ao segmento da cervical alta, são fraturas bastante raras, são normalmente feitos por diagnóstico pós-mortem, às vezes, associadas por fraturas do atlas. Temos sempre lesões dos neofranianos, principalmente do glossofaríngeo e do hipoglosso. E a instabilidade do pôndio, ela é basicamente avaliada de acordo com a evolução do paciente. E tem também uma classificação que nos ajuda a orientar o tipo de tratamento, naqueles casos que têm indicação cirúrgica ou tratamento específico. E a classificação que é utilizada de Anderson e Montesano, de 1988, ela é dividida em três tipos, tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 é aquela que tem uma fratura comidotiva do pôndio, diretamente. A tipo 2 é uma fratura linear, que a seta está mostrando, pegando do pôndio até a base do crânio. E a tipo 3, que é a avulsão do fragmento ósseo do pôndio, que está conectado, no caso, ao ligamento alar. O tratamento dessas fraturas de pôndio, o tipo 1 e o tipo 2, é um tratamento que é conservador. Normalmente, você utiliza o colar de Filadélfia por um período de 8 a 12 semanas. A tipo 3, você usa o alo-gesso, que hoje em dia não se usa muito, mas utilizamos o alo-vest, que é esse sistema que é implantado na cabeça do paciente. Antigamente, era um sistema feito à base de aço, que era fixado na cabeça. Existe um grande índice de lesões, de couro cabeludo, de necrose, de soltura do pino, que são quatro pinos que são prendidos na cabeça do paciente. E também um alto índice de infecção, quase em torno de 20%. Esse sistema que essa paciente está usando é um sistema com fibra de carbono. Ele é bastante leve, mas todos eles têm a pele de carneiro, para ajudar a fazer a proteção do corpo do paciente. A grande dificuldade desse sistema, você utilizar no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, durante o período de verão, por exemplo, de janeiro, você utilizando um sistema desse, é uma situação dramática. A nível público, era uma coisa difícil, quando você tinha que fazer o ajuste dos pinos na cabeça do paciente. A nível de ambulatório, você tinha que ficar praticamente fora do ambulatório, porque o cheiro ficava quase que insuportável, porque as pessoas não se cuidavam adequadamente. Então, é uma situação bastante difícil. Às vezes, é preferível fazer até uma abordagem cirúrgica, fazendo uma fixação ao cítrio cervical. A luxação atlantaxial, o raio-x aqui, a seta está mostrando. É uma lesão também rara, fatal. Tem comprometimento dos nervos cranianos, principalmente do nervo abducente. Se o paciente sobrevive, ele tem lesão neurológica. Normalmente, está associada com aumento do espaço reto faríngeo, devido à lesão da artéria vertebral. Você dá para você visualizar no próprio raio-x. Apresenta hemorragia, subaracnoidea da coluna cervical, hemorragia de fossa posterior. Então, são lesões muito graves, hemotólicos, hemorragia de reto peritone. Então, esses pacientes, quando eles sobrevivem, o tratamento cirúrgico é também a realização da artrodese, é o cipro cervical. Lesão do ligamento transverso faz parte também das lesões cervicais altas. É onde você tem um alto grau de deslocamento do atlas, a seta, no caso aqui, está sendo mostrada. Quando você tem o aumento da distância atlanta-axial em um adulto maior que 5 milímetros, você pode caracterizar como lesão do ligamento transverso. E isso através, e nas crianças, quando tem o aumento da distância atlanta-axial maior que 3 milímetros. Nós caracterizamos, então, no caso, como lesão do ligamento transverso. Também se utiliza uma classificação, que é a classificação de Dicma, de 1996, que nos facilita, com o advento da ressonância, nos facilitou bastante o diagnóstico da lesão do ligamento transverso. Na seta, você vê a lesão do ligamento transverso. Então, isso veio facilitar bastante o diagnóstico em relação ao ligamento transverso. A classificação. Quando ela também é feita em dois tipos, 1A, 1B, 2A e 2B. O tipo 1A, quando você tem a lesão no meio, ou seja, no corpo do ligamento transverso. A 1B, quando você tem a lesão do ligamento transverso, no segmento periostal. A tipo 2A, quando você tem a lesão do ligamento, quando você tem a fratura cominutiva da massa lateral. E o tipo 2B, quando você tem a avulsão, no caso, do ligamento transverso, é isolada do tubérculo que está conectada ao ligamento. Então, essa é a classificação que normalmente utilizamos. O tratamento desses casos, se o paciente não apresenta déficit motor, é feito somente em mobilização com colácio cervical de Filadélfia. E se o paciente apresenta déficit motor, é realizada a artrodese C1-C2. Na foto que nós temos aqui, é uma amarrilha que se fazia muito, fizemos muito antigamente, que era a amarrilha que se fazia de C1-C2. Hoje em dia, você utiliza novamente os parafusos em C1 e C2. Ou seja, te dá mais estabilidade em relação a esse tipo de fixação. Fratura do Atlas. O Atlas, quando ele sofre alguma lesão, você vai encontrar fraturas do odontóide, do axo, do pôndio, do ligamento transverso. Então, são fraturas múltiplas. O mecanismo de força também é basicamente sobre a cabeça do paciente, transmitindo essa energia para toda a coluna vertebral. Quando você tem um deslocamento da massa lateral de C1 sobre C2 maior que 8 milímetros, que você visualiza muito bem no raio-x, ou seja, maior que 8 milímetros, você caracteriza como, você sabe, que tem uma lesão do Atlas, ou do espaço pré-dental maior que 3 milímetros, você também caracteriza como lesão do Atlas. Nesse trabalho aqui, foi de Naoca, em 2007, ele separou 14 pacientes através da tomografia com fratura de Atlas. Do Atlas, ele mostra que o local mais suscetível para a presença da fratura é junto com a junção do arco posterior com a massa lateral de C1, que é o local onde passa a artéria vertebral. O tratamento dessas lesões é basicamente o colar de Filadélfia por 12 semanas. É o número mágico que é utilizado em termos de tratamento. O outro tipo de tratamento, nós temos também, pode-se utilizar o aloveste, pode-se utilizar a artrodese de C1, C2, que é a técnica de RAMS, essas duas, esses dois imagens laterais, ou a artrodese oxíbo-cervical, que tem um pequeno inconveniente, porque você retira 50% da mobilidade da cabeça do paciente. Fratura do adontoide, que é a mais, assim, vamos dizer, conhecida, mais presente, ela representa quase 15% das fraturas da coluna cervical, e uma incidência alta de 75% nas crianças. Aí, vamos abrir um parênteses, porque existe uma situação nas crianças chamada cinquondrose, ou seja, aquelas crianças com menos de 7 anos, principalmente com 3, 4 anos, aquela saudadura do adontoide com o axis, ele está separado com uma cartilagem. Então, é comum a criança cair, muitas vezes, confundir que a criança teve realmente uma fratura de adontoide, mas não é, é simplesmente por causa dessa falha, de crescimento, no caso do adontoide com o axis, né? E quando essas crianças apresentam essa fratura, você simplesmente coloca a tração, reduz a fratura e coloca, no caso, o alo gesso, e deixa, no caso, a criança, mais ou menos em torno de 12 semanas com o alo, para depois você retirar, e isso com evolução, a criança recupera muito bem. Pacientes, principalmente na oitava década, é muito comum, principalmente na oitava década, devido a essas quedas mais frequentes pelo grau de osteoporose, nós encontramos essas lesões com uma frequência muito alta. O raio-x, ele, obviamente, 94%, você faz o diagnóstico pelo raio-x, obviamente, a tomografia é muito melhor, a ressonância te facilita bastante, porque você tem a presença da... você pode avaliar melhor, no caso, o ligamento. Diagnóstico diferencial, o osodontoide e a oscilação do axis. Uma coisa que chama atenção na fratura do odontoide, que é muito comum, é a pseudoartrose, que chega a ser quase 64%, que normalmente essas lesões passam um pouco desapercebidas, principalmente em pacientes mais idosos, acaba não fazendo tratamento e aquilo coloca muitas vezes o paciente em situações de uma dor crônica, às vezes até em situação de risco de vida. Como toda lesão, toda fratura, nós temos também uma classificação, bastante conhecida por todos, que é a classificação de Anderson e Alonso, de 1974. E essa classificação, todos nós já estamos, assim, habituados, é a fratura tipo 1, é aquela fratura que tem um traço de fratura na proximal do odontoide. O mecanismo de trauma é feito por avulsão do ligamento alar. A tipo 2 é devido a uma força oblíqua ao odontoide e ao axis, ou seja, é aquela fratura que destaca o odontoide do axis. E a tipo 3, que é uma fratura em toda a extensão do osso esponjoso do axis. Em relação ao diagnóstico, muitas vezes, um paciente politraumatizado, pode passar desapercebido, mas tardiamente você acaba fazendo um diagnóstico, devido à dor, pela nucalgia hospital que esse paciente apresenta e pelo espaço da musculatura cervical. O RAIX transoral e perfil facilita o diagnóstico, a tomografia, ela te dá melhor análise e detalhes em relação ao estudo sagital e coronal. O tratamento cirúrgico é interessante que você tem que, na cirurgia, você tem que manter a boca do paciente aberta o tempo todo, ou você usa uma rolha para você manter a boca do paciente aberta, ou utiliza o tamponamento vaginal para manter, no caso, a abertura bucal. Sempre utilizar os dois arcos em C, porque depois que você faz o acesso para a implantação do parafuso, você faz praticamente em menos de 3 minutos, porque você está implantando o parafuso com a imagem a ter perfil simultaneamente. Então, é muito mais rápido, muito mais seguro, com uma boa implantação, no caso do sistema. Os sistemas, antigamente, eram mais complexos, a gente utilizava o sistema do Apfenbaum, que eram esses afastadores para você fazer a implantação, a seta está mostrando a implantação do parafuso. Isso nos facilitava bastante, mas era um pouco mais trabalhoso. O tempo passou, foi criado esse afastador preto, que é de rádio transparente, onde a seta está mostrando. Ele é simplesmente, ele faz o afastamento, no caso, da coluna cervical alta, e te facilita muito para você fazer a implantação do parafuso odontórico, a implantação do guia e, respectivamente, a implantação do parafuso. Às vezes, até por questão de invenção, às vezes, por facilidade, você utilizava os dois sistemas, fazendo uma montagem híbrida para poder te facilitar a implantação e a dissecção do acesso. Isso aqui é interessante. Quantos parafusos de odonto... Qual a porcentagem de pacientes que toleram parafusos de odontoides? Um trabalho interessante, um dos poucos feitos aqui até hoje, no Brasil. Foi feito na Universidade Federal de Recife, onde mostra que somente 44% dos pacientes brasileiros têm condições de receber um parafuso do odontoide. Por quê? Obviamente, o europeu e o americano, ele é maior, tem uma complexão física maior, o odontoide é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais robusto. E nós, brasileiros, não temos essa robustez total para suportar os parafusos. Mas tem outras coisas mais interessantes. É possível utilizar dois parafusos que antes tinha aquele mito que você só iria estabilizar a coluna do paciente se você conseguisse colocar os dois parafusos. Então, isso era um inferno no início para você fazer essa implantação. Por quê? Você tinha uma limitação, muitas vezes, técnica e anatômica em relação ao paciente, porque o odontoide tem 15 milímetros. Com esse estudo que foi feito em Recife, foi feita a morfometria, a morfologia e a angulação de cada variável que você utiliza para a implantação desse parafuso através da tomografia. E chegou-se algumas conclusões. O diâmetro mínimo de cada odontoide brasileiro é de 9 milímetros. E cada parafuso que nós implantamos, ele tem 3,5 milímetros. O que acontece? Se eu coloco dois parafusos, eu só terei um gapzinho, um espaço de 2 milímetros de sobra de osso, que não vai me dar essa segurança em relação a esses dois parafusos. E outros trabalhos que foram feitos mostraram que biomecanicamente, com um ou com dois parafusos, o efeito de estabilidade é o mesmo. Então, hoje o consenso mostra que você, utilizando um parafuso bem implantado, você resolve praticamente, você não deixa nenhum tipo de dúvida, margem de dúvida, como se tinha antigamente. Outra lesão bastante conhecida, um pouquinho mais frequente, é a espondilistese traumática do AX. Seria a famosa fratura do enforcado. São lesões múltiplas que o paciente sofre na cabeça, couro cabeludo, na face. Normalmente, está associada a lesão do átrio do processo odontoide. Esse desvio que você mostra aqui, a letra do raio-x está mostrando, não interfere na consolidação. Muitas vezes acha que você precisa consolidar o corpo de C2 para você fazer essa consolidação, não é necessário. E, radiologicamente, a imagem é igual ao do paciente enforcado, mas o mecanismo de trauma, o mecanismo que acontece no trauma é diferente do paciente enforcado. Abrindo um outro parênteses aqui, o enforcado, em 1784, chegaram a uma conclusão que o enforcado tinha que ser colocado em uma altura mais alta, porque, senão, o paciente não conseguia o efeito constritivo, a diminuição do fluxo sanguíneo e a parada respiratória, porque, antigamente, o paciente, na hora, o paciente, a vítima que estava sendo enforcada, ela não morria instantaneamente. O que acontecia? O paciente sofria muito e todo mundo corria para tirar a corda do pescoço do paciente e o paciente, muitas vezes, conseguia se salvar do caso do enforcamento. Então, chegou-se à conclusão, a partir de 1884, que colocando a vítima em uma altura menor que 5 metros, esse efeito todo iria acontecer com o paciente, a morte seria rápida. E, outro detalhe, não colocar mais que 5 metros, se colocar mais de 5 metros, o paciente era simplesmente decapitar. E, outro detalhe também, que é outra conclusão que chegou, que até hoje se utiliza, é o tipo de nó que você coloca no pescoço do paciente. Tem que ser um nó submentoniano, porque ele faz uma hipersensão na região cervical, no caso, tem relação à constricção. Quando esses pacientes apresentam essas lesões, normalmente não utilizamos, a tração pode ser utilizada, mas não deve passar de 4 quilos, porque se você passar, colocar muito mais peso, ou 10%, que é o correto, que normalmente se utiliza nas trações erbicais, tem o risco de estiramento dos ligamentos. Outra classificação que se usa muito são essas classificações de Levine e de Edward, se divide também em um tipo 1, 2A e o tipo 3. O que acontece? Tipo 1 e 2 são fraturas mais presentes, mais frequentes, são lesões de pedícola. A fratura 2A e a fratura 3, tipo 3, são fraturas que acontecem mais nas facetas articulares. Dessas fraturas todas, a mais estável é a fratura tipo 1. Você não precisa, no caso de tratamento cirúrgico, é somente colar. As outras fraturas é necessário a realização do tratamento cirúrgico. Algum exemplo aqui, um exemplo de fratura de C2 e C3, o tipo de material varia, depende da técnica que cada cirurgião vai utilizar, da filosofia de cada cirurgião e a disponibilidade daquele material que você tem na mão. A amarrilha também era bastante utilizada, ainda se utiliza. O próprio parafuso do odontoide, muitas vezes, é utilizado entre C2 e C3. Para você fazer a implantação, você implanta o parafuso em C2, em C3, para fazer a fixação de C2. Então, a variação de técnicas nessas lesões, ela é muito grande. Fratura da coluna cervical baixa, é o segmento que nós temos de C3 a C7. Quando você tem um trauma, um acidente automobilístico, o paciente queixa de cervicalgia, você pensa, obviamente, na lesão cervical. Isso é em todos os pacientes com politrauma, coma, intoxicação, portadores de traumatismo craniocefálico, e pacientes inconscientes, você vai sempre encontrar, você tem que sempre desconfiar dessas lesões. Um outro detalhe interessante, todo mundo confunde muito essas lesões da coluna cervical baixa como se tivesse lesão tipo chicote. Não é porque o mecanismo é completamente diferente, porque ele é um mecanismo ligado ao disco e ao segmento ligamentar da coluna cervical. Então, não tem correlação nenhuma em relação ao chicote. Para a dor cervical baixa, são mais frequentes, são mais conhecidas, não são tão raras como nós temos em relação à coluna cervical alta. Aqui, um outro detalhe importante, quando você tem mergulho de águas rasas, acidente automobilístico, você tem uma luxação bifacetária da coluna cervical, se você tem, obviamente, você tem um raio-x, você tem a tomografia, se possível, a ressonância, que vai te facilitar muito para você encontrar o disco, você vai ver o disco cervical. Por que ele está falando sobre isso? Porque, muitas vezes, quando você não tem, é muito mais fácil você colocar uma atração cervical nesse paciente, reduzir essa fratura para você fazer a fixação somente posterior, pela via posterior. Mas o que acontece? Se esse paciente tem um disco anterior, você deixa esse paciente tetraplético definitivamente. porque, muitas vezes, agudamente, você reduz a fratura ou você leva o paciente imediatamente para o centro cirúrgico, você preserva, muitas vezes, o movimento desses pacientes. Então, isso é um detalhe importante. Sempre que temos essa lesão, se eu não tenho a ressonância para saber realmente se tem um disco, o que nós fazemos? A tomografia ajuda, mas a ressonância, no caso, é muito melhor. O que nós fazemos? Fazemos a abordagem anterior, tiramos o disco, fechamos, viramos o paciente, reduzimos, no caso, a luxação, fechamos, fazemos, no caso, a artrodésica, viramos o paciente de novo, você chama tripla via, e colocamos uma placa, colocamos uma placa anterior e encerramos. Com isso, você preserva a mobilidade do paciente. Tração cervical, é só para uma passada rápida. A tração, sempre se usa 10% do peso do paciente, sendo que nas lesões de C2 e C3, você utiliza menos de 4 quilos, mas aqui, as outras lesões, você utiliza 10% do peso de cada paciente, e quanto mais precoce você realizar o procedimento, melhor, evitando uma série de complicações, porque muitas vezes você não tem um material adequado para que você possa fazer com menos de 24 horas. Um exemplo, uma fratura cervical baixa, o raio-x, uma luxação bifacetária, tomografia, abordagem, a tração cervical, a seta que o paciente com a subtração, no caso, foi feita a redução, foi feita a abordagem a tripla via com a abordagem anterior e posterior, a montagem final, que foi essa. Um outro detalhe que a radiologia ajuda bastante, é o paciente quando tem lesão de C7-T1, ou seja, é a transição sérvico-torácica. Ali sempre tem uma dificuldade. Você vai fazer a cirurgia tendo que abrir o externo ou não, se você tiver a condição de fazer a tomografia com o coxinho sobre o dosso do paciente, você facilita a visualização de T1, com isso, você vê o ângulo entre o externo e o corpo de T1, se dá para você fazer essa abordagem pela via anterior sem ter que mexer no externo. Então, isso te facilita bastante, isso faz parte do planejamento estratégico, isso é a radiologia, ajuda bastante no caso para a gente. Segmento cloroco-lombar é o segmento que nós temos a maior parte das fraturas, principalmente no segmento T11, T12, L1 e L2. As causas são as mais frequentes, obviamente, o alto impacto, velocidade, queda, pessoas que, aqui no Rio é muito comum soltar pipa na laje, cair, fazer sofrer fratura de L1. Antigamente, tínhamos muitos pacientes que andavam, eram surfistas, ferroviários. Esses surfistas, eles caíam do trem e faziam fratura de L1. Então, a incidência era alta. Depois que a supervia passou a fiscalizar, essa incidência diminuiu bastante. E cada segmento da coluna tórico-lombar, de acordo com a sua variação anatômica, você elabora o seu tratamento, a sua abordagem. Grande parte dessas fraturas são estáveis. estáveis, dá para você colocar um colar ou um colete e você acompanhar esses pacientes durante um período. Mas, em certas situações, você precisa realmente de operar, que é o ideal. Mais uma vez, uma classificação, aqui existem vários subtipos, A, B, C, mas a única coisa que eu queria que guardassem, que toda fratura tipo A, quando você tem uma compressão da coluna, é a fratura tipo A. Tipo B, quando você tem, é a fratura por distração. E a tipo C, quando você tem uma rotação lateral. Então, sabendo essa situação, aqui você já classifica qualquer fratura da coluna toroclombar. Os subtipos não é do interesse no caso de vocês, é mais especificamente para a gente. Mais recentemente, foi criada uma classificação, é só a título de ilustração, essa é uma classificação recente, que é interessante, que ela foi feita baseada na morfologia, na integridade do ligamento posterior e no status neurológico do paciente. Só que, para usar essa classificação, eu tenho que usar radiografia, tomografia e ressonância. Aquela fratura anterior, eu não preciso utilizar no caso da ressonância, eu utilizo só o raio-x e a tomografia. Porque nem em todo lugar você vai ter, muitas vezes, a ressonância. Mas, de acordo com cada nota que você dá, no final, você define se esse paciente precisa da cirurgia. Se ele recebe nota de 0 a 3, não tem indicação cirúrgica. se ele recebe nota 4, a escolha cirúrgica é do cirurgião, ou seja, você fica de cima do muro. E maior que 4 é indicação cirúrgica no caso absoluta. Então, essa classificação do bacaro veio somente simplificar e tentar ajudar, mas eu particularmente prefiro a classificação da O, que é mais, ainda estamos mais acostumados com ela. A indicação cirúrgica da região tórico-lombar depende da instabilidade que você tem em conta do ligamento posterior, a lesão neurológica, a cifose maior que 25 graus, a perda da altura de 50%, a reta pulsão com 50% do canal e o comprometimento da coluna anterior, média e posterior. São essas indicações. A técnica cirúrgica é transtorásica, a toroco-frenilobotomia, que é mais utilizada para o nosso, a reta peritoneal e os acessos posteriores da linha média. Por só a título de ilustração, o posicionamento dos pacientes é sempre em decúpe lateral direito, porque você foge da horta. Se você fizer o decúpe lateral esquerdo, eu vou ter a horta diretamente próximo da coluna, fica muito difícil para você fazer a corpectomia da região tórico-lombar. Aqui, mostrando após a corpectomia, a marcação para a implantação dos parafusos na coluna tórico-lombar, nessa primeira foto você vê o distrator realizando a distração da coluna para você implantar o parafuso, você pode utilizar enxerto ósseo ou a gaiola de ramos com enxerto dentro ou gaiolas retráteis, hoje em dia nós temos muitos tipos de cage substituindo. Esse aqui é o que inventou, foi o ramos, ainda é utilizado, era o único cage que nós tínhamos antigamente. E a placa anterior, que essa placa não é mais utilizada, mas é uma placa que nos facilitou muito, mas ainda acho que é uma das melhores placas, que é a placa do z-plate. Complicação, mesmo tomando todos os cuidados, muitas vezes em certas lesões traumáticas, principalmente as lesões tipo C, que você tem a rotação da lesão, no caso da coluna, você precisa fazer corte anterior, você tem um risco de não dar horta, então sempre você tem que ter essa pinça, que é a pinça de satínse, das complicações, por mais cuidado que você tem em relação à horta, mesmo em relação ao posicionamento, você tem que, no caso de preferência, ter essa pinça satínse para você fazer a correção das lesões da horta. Esse caso que eu apresentei aqui, estou apresentando, é uma lesão de L1 e de L4, ou seja, de uma jovem de 25 anos que tentou o suicídio, tomografia com compressão do canal mais de 50%, ressonância, abordagem anterior e posterior, utilizando o queijo retrátil e a placa anterior, com abordagem fazendo a fixação anterior e posterior. Um outro exemplo, paciente com fratura de T6 e T1 devido ao acidente automobilístico, foi feita a abordagem torácica de T6 e a abordagem da região tóraco-lombar, uma fixação com cage e com somente a fixação pela via anterior. E esse caso aqui, encerrando, seria uma fratura de queda do cavalo, um paciente com franquia o ar com uma fratura tipo C, aquilo que eu falei da fratura em rotação. O paciente sofreu essa lesão a tomografia mostra bem a rotação no caso da coluna, a ressonância mostrando a lesão, a abordagem anterior com a placa anterior e a vantagem de realizar a abordagem anterior e a abordagem posterior com a placa pequena, uma fixação posterior pequena, que hoje a tendência é você realizar essas fixações cada vez menores para você não comprometer os outros segmentos discais. Concluindo, como eu disse anteriormente, é fundamental o diagnóstico, a atenção a esses detalhes que nos facilita bastante o planejamento cirúrgico quanto ao tipo de material e a filosofia de cada cirurgião. Obrigado, agradeço ao Luiz Alberto, meu xará Carlos Henrique e esperamos que em breve possamos curtir o Rio de Janeiro dessa maneira em toda a sua plenitude. Um abraço a todos. Ok, muito obrigado. E agora, gente, vamos abrir para perguntas e comentários. Eu quero começar com o comentário, inclusive, quando eu pedi o Carlos aí que dá essa aula, falei, olha, tem que falar bem desse negócio. Porque hoje eu vivi duas ou três situações dessa questão do disco cervical. Porque é uma coisa extremamente complicada porque o paciente, às vezes, ele entra sem déficit neurológico, né? Ele tem uma subluxação ou subluxação com o disco. Quando faz a correção, ele fica tetraplégico. Então, tem que tomar um cuidado danado dessa questão do disco. Isso aí eu achei fundamental. Você de rotina, quer dizer, que você se atenta muito para isso, quando você vê uma fratura cervical, uma questão do disco, é fundamental, né? Não, sempre, já é quase, vamos dizer, quase medular. Abordar sempre pela frente, tirar o disco, virar o paciente, reduzir, fixar e voltar na frente. É a maneira mais segura que você tem para evitar complicações. Não tem aquela vamos fazer para ver o que é que faz, o que é que fica, né? Tem que fazer a coisa certa de início. Sim, aqui. Carlos Henrique, nessa situação, você tem algum protocolo de imagem para te ajudar ou você sempre faz abordagem anterior e posterior? Bom, eu passei por duas fases. Uma fase que a gente só tinha raiz-x e a tomografia que muitas vezes no início a tomografia não te dava, feito, por exemplo, na emergência em um hospital público, por exemplo, você não tinha qualidade mais que você tem hoje em dia. Então, a rotina era sempre, sempre fazíamos anterior e posterior. Com a ressonância te facilita muito, porque se você tem certeza que não tem um disco, eu só faço abordagem pela via posterior. Antigamente, só tínhamos o raiz-x e a tomografia, principalmente a nível público, né? Então, você já tinha como rotina quase que medular você abordar anterior, fazer, no caso, a tripla via, anterior, posterior e anterior. Hoje em dia, com a qualidade de imagens de tomografia que nós temos e a facilidade de ressonância, se você tem essa segurança que não tem o disco anterior, você aborda somente pela via posterior. Obviamente, que é muito mais rápida, que demora menos de quase que uma hora no máximo para você fazer, no caso, a cirurgia. E quando você faz a tripla via, você demora muito mais, né? Entendi. E eu fiquei com outra dúvida em relação à criança que tem a fratura na sincondrose. Sincondrose, né? Isso tem algum impacto no crescimento, na mobilidade posterior com a fixação ou isso daí fica bom, fica ótimo. Fica ótimo, fica bem. Se você reduzir, obviamente, se você reduzir, colocar a imobilização na criança, sem problema nenhum. Isso aí é a grande vantagem em relação à criança. Muito obrigado. Carlos Henrique. Oi, tudo bom? Sim, mano. Tudo bem. Eu lembro que quando a gente começou a fazer tomografia compoderizada no Souza Guiar e eu chefiava o serviço naquela época, a gente se preocupava muito quando tinha lesão cervical de Atlas e Axis, além de descrever eventuais desvios anteposteriores, descreveu o grau de rotação. Então, a gente falava, além da luxação, tem um efeito rotacional, horário ou anti-horário, que a gente até quantificava. Isso tem valor ainda? hoje em dia, o pessoal não valoriza muito, mas quem fazia isso, eu admiro muito, porque mostra um grau de conhecimento acentuado. Eu acho isso, acho muito bacana isso. Se pudesse continuar, eu gostaria, mas você não vê mais isso, as pessoas escrevendo isso. Mas tem o seu valor, sim, com certeza. Aquilo que eu falei, facilita o planejamento cirúrgico, porque envolve escolha de material, a própria filosofia do caso do cirurgião, isso influencia muito. Mas, pô, isso aí é um grande finesse. Você sabe que, naquela época, a gente apanhava muito por causa das imobilizações, que tinham muita coisa metálica. Aquilo atrapalhava muito. Na radiologia convencional já atrapalhava e na tomografia atrapalhava mais ainda. E aí eu lembro que quando começaram a ter... Assim que eu saí do Sousa Guiá, eu fui afastado porque eu tinha uma doença coronariana e falaram, você não pode se expor mais a estresse, vai embora daquilo de Sousa Guiá. Eu adorava aquilo. Aquilo não era estresse para mim. Aquilo era uma diversão. Mas, assim que eu saí de lá, começaram a aparecer as imobilizações que não tinham artefato metálico. Eu disse, poxa, logo quando ia ser a minha vez, agora eu não vou pegar essas imobilizações. E agora existem imobilizações até com ar comprimido. Então, artefato zero, inclusive na ressonância. Com certeza. A fibra de carbono, por exemplo, é outra coisa que influencia muito, facilita muito também. Mas, é cara, né? Mas, ajuda muito. Em relação a faceta presa, você não tocou em faceta presa, você geralmente consegue reduzir só com tração ou você faz a cirurgia? Como é que é a sua conduta? Eu comentei em relação a tração cervical, a gente utiliza, no caso, 10% do peso. Se você consegue reduzir, você alinhou, você pode, no caso, fazer a cirurgia direto. Se você não consegue com 10% do peso, não adianta colocar mais porque você não vai conseguir reduzir, você até pode causar lesão, assim, mais grave. O ideal é você imediatamente levar para o centro cirúrgico e, no caso, fazer a redução, a cirúrgica com o doente relaxado. A tendência hoje é sempre você colocar a tração e imediatamente operar. Hoje, a facilidade de materiais é muito grande, coisa que a gente não tinha antes. Antigamente, você não tinha essa facilidade. É que eu já vi fazer umas duas vezes, fazer a tração, e faziam também um relaxante muscular desses curários, para dar uma relaxada. Isso já se usou, né? Muito. Eu usava muito o diazepam para tentar fazer o relaxamento da musculatura. A musculatura relaxando com espaço é muito difícil você conseguir o relaxamento. Mas, é o que se fazia antes. Hoje, não. Hoje, não durou bastante. E para quando tem essa faceta presa no segmento cervical, tem que ter algum cuidado específico por causa do canal vertebral ou procede da mesma forma? Não. Quando é, por exemplo, se tem uma faceta unifacetária, a redução é muito mais fácil. Quando é bifacetária, a redução é mais difícil. É aquilo que eu comentei em relação ao disco. Em determinadas situações, de acordo com a lesão que o paciente tem, ou seja, o grau de lesão que o paciente tem, por isso que a gente usa aquela classificação de Frank ou a classificação de EZ, a gente procura se segurar um pouquinho em relação a isso. Por quê? Se o paciente tem, vamos supor, tem uma lesão classificada grau D, por exemplo, ou no caso E, você procura já praticamente indicar a abordagem cirúrgica direta. Se ele não tem essa lesão com a lesão instalada definitiva, você faz no caso só a tração. Você reduz e depois fixa. Mas o Henrique é comum você ter é comum você ter hérnia de disco e faceta presa? Você já viu? Eu sei. Quase sempre tem. A sorte que acontece é que o grau de complicação não é tão grande como a quantidade de disco que muitas vezes você encontra. Só que tem um detalhe, quando você tem um paciente que fica tetrapégico pós-cirúrgico um paciente que entrou franque ou E, por exemplo, e você opera e ele sai franque ou A é porque o disco fez a compressão. Então, é um tipo de problema que você tem que fugir dele. Você tem que entrar fazendo a rotina. Tem que seguir a rotina para você ter tranquilidade. Quer dizer, mesmo em faceta presa a gente tem que ter uma atenção muito grande para o disco que ocorre, né? Sim, com certeza. E você vê alguma necessidade de fazer estudo vascular para esses traumas cervicais? Não. Às vezes fazemos quando o paciente tem lesão por projetos de arma de fogo. Aí é importante você fazer. Por quê? Às vezes você encontra até fístula. Isso aí às vezes fazemos. Temos sim. Temos casos inclusive com lesões vertebrórias. Mas de rotina não. De rotina não. Até fazer uma anjo hoje em dia anjo facilita muito. Eu acho que quando a pessoa tem um trauma de estiramento com uma sintomatologia neurológica elas acabam fazendo estudo vascular, né? Sim. Porque pode ter dissecções vertebrais, dissecção de carótida, acaba fazendo. Mas é só se tiver um substrato clínico que justifique de rotina. ninguém faz não. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês dois, Luiz Alberto e para o Carlos Henrique. A gente sabe que é muito importante descrever nas planturas plurifragmentares que existe extensão óssea, fragmentos ósseos para dentro, projetando para dentro do canal. E na tomografia a gente não via medula, não via raiz. O máximo que a gente podia falar era isso. E eu quero saber primeiro do Luiz Alberto. Se a ressonância traz vantagens, ainda que haja a grande desvantagem do tempo de exame de você colocar o paciente na ressonância, mas se há um benefício e se a vantagem de ver sangue também, que era uma coisa que a gente até via de uma quantidade grande na tomografia e a gente conseguia surpreender e a ressonância a gente não vê, a gente vê com mais facilidade e aí o Carlos Alberto vai me dizer se isso é uma coisa importante ou se é desnecessário. Bom, eu nunca abro mão do CT para ver a estrutura. realmente, a ressonância está na segurança até nada. Coleções epidurais, até coleções subdurais você vê muito bem ressonância, grau de compressão. Isso aí. Agora, geralmente, eu não abro mão do CT não. CT sempre ajuda para ver comprometimento do osso, as relações. Eu esqueci do... não fiz o comentário. Foi uma ótima pergunta. Quando você tem um fragmento dentro do canal, eu particularmente também gosto bastante da tomografia. Se o fragmento ósseo está destacado do corpo vertebral, com certeza esse segmento vai ser absorvido em torno de um ano ou um ano e meio. Até dois anos ele, no caso, é absorvido. Então, naqueles pacientes que têm muita complicação, muita comorbidade, você pode tratar esse paciente até conservadoramente. É diferente do paciente jovem quando o fragmento ósseo está preso no corpo vertebral. Isso aí, você realmente tem que indicar abordagem cirúrgica, fazer a corpéptomia, e etc. Mas, meu exame me dá segurança é realmente a tomografia. A ressonância, às vezes, ela ajuda, mas às vezes até complica, porque ela mostra tantas alterações no trauma que dificulta. Você fica meio indeciso. A tomografia deixa as coisas mais claras, entendeu? Mas é isso, Marlon. Aliás, eu quero pedir só um comentário sobre a última coisa que a gente falou sobre lesão vascular. eu acho que quando os pacientes têm sintomatologia, acho que o primeiro procedimento é dopler, não é, Luiz Alberto? Antes de fazer anjo T6, pô, doente a iodo? Ou você acha que o anjo T6... Não sei, não. Porque, geralmente, esse paciente já está na radiologia, um anjo CT, uma coisa rápida, acho que vai no embalo. Já está logo, né? A tendência é essa. Hoje em dia está sendo assim. Bom, então, gente, Carlos Henrique, muito obrigado. A sua explanação foi muito clara e nós tiramos todas as dúvidas que nós tivemos. Muito obrigado e seguramente nós vamos abusar de você, trazer você de volta aqui. Tá bom. Tá bom render o Mauro aí. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Um abraço. Tchau. Tchau.